Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa de hoje, dando boas-vindas a você. O tema de hoje é declaração de óbitos. E quem vai trazer informações para a gente é a Carolina Manuf, Tanato, praxista, perita, judicial e presidente da Academia Brasileira de Ciências Criminais Seccional Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela tua presença, Carolina. Seja bem-vinda. Obrigada, Amanda. Obrigada pelo convite. Aqui no Papo de Saúde nós falamos muito sobre prevenção, sobre saúde, mas falar sobre sepultamentos também é necessário. Agora a gente vai fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. A empresa pode estar pagando impostos a mais? É, o nosso sistema tributário é bem complexo. E é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortustex é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortustex. Pagar o justo é o nosso forte. O Papo Certo é transmitido aqui pela Ubra TV e também através dos principais canais digitais. NET, Claro, Vivo, Tubarão e TVN. E hoje o nosso Papo de Saúde estamos com Carolina Maluf. E ela vai falar pra gente primeiramente, Carolina, o que faz um tanatopraxista? Então, Amanda, o tanatopraxista é o profissional da funerária responsável por fazer a troca de fluidos do corpo, por deixar o corpo em condições de velar. Esse é o maior cuidado que a gente tem. E geralmente essa atribuição também é do agente funerário. Então é como se o agente funerário fizesse duas funções. Ele faz toda a parte de documentação e, consequentemente, na sequência ele faz a parte de tanato. E qual é a formação pra ter essa profissão? É necessário fazer um curso de tanatopraxia com profissionais habilitados, né? Preferencialmente com profissionais habilitados, porque se está atrás de uma profissão que não tem uma regulamentação, né? Ele está só descrito na CBO, então é uma ocupação, não é uma profissão. Não foi regulamentada ainda, então a gente sempre pede pra pessoa tomar cuidado quando ela for fazer a habilitação dela com um profissional de nome, alguém que seja já habilitado há muitos anos pra poder exercer a profissão. Mas pra exercer, tem uma profissão que tem que ter antes ou qualquer pessoa pode fazer o curso e quanto tempo dura ele? Ele dura em torno de cinco a seis dias, né? A gente tem a parte prática, né? Tem a parte teórica, que ela precisa ser bem embasada. E nós temos a parte prática, que aí é a prática direta com os corpos, né? Por isso que precisa ser um profissional habilitado pra que as pessoas que estejam fazendo o curso consigam aprender de forma adequada. Bom, nós estamos passando por todos esses momentos, né? No nosso estado de enchentes e, enfim, muitos óbitos. Fala pra gente, por favor, sobre as doenças que podem ser originadas através dos cadáveres. Então, tem muito mito em relação às doenças oriundas de cadáver. As pessoas profissionais que correm mais risco nesse sentido são os profissionais que mexem com os cadáveres. Então, por exemplo, os profissionais que estão fazendo os resgates, essa coisa de pegar com as mãos sem luva, essa coisa do profissional tocar no cadáver, esse é o maior problema que a gente tem hoje. Porque, sem o manejo adequado, a pessoa pode sim ter um problema muito sério. Mas, assim, não é tão sério. Ela vai ter problemas mais relacionados com diarreia, pode sim vir a pegar uma hepatite. Mas, via de regra, não existe uma doença, assim, uma doença oriunda do cadáver. Cadáveres não causam endemias, a não ser que sejam doenças que sejam infectocontagiosas e já estejam num rol, tipo, por exemplo, a peste negra, como foi na Idade Média, aí sim. Mas, não é o caso aqui, né? A gente vê, com essa questão das enchentes, que temos um número de óbitos, aparentemente, menor do que o que seria, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente do programa. Também se observa pessoas que encontram os cadáveres e recolhem. Então, é importante a gente reforçar, Carolina, sobre a importância de não ter esse contato direto. Exatamente. Não movimentá-los, é isso? Ou, se for movimentar, estejam paramentados. Esse é o meu maior receio. As pessoas estão mexendo nos corpos sem a paramentação adequada. Ah, Nina, mas tem que estar todo paramentado. Não, pelo menos com uma luva. Porque, às vezes, você está com uma mão machucada, um corte, e você pode, sim, vir adquirir alguma doença oriunda, pegar de algum cadáver, por exemplo. Se o cadáver tinha hepatite, a pessoa pode pegar hepatite. Uma febre tifoide, alguma coisa nesse sentido. Então, são doenças que já têm cura, não são doenças gravíssimas. Eu acho que a problemática que a gente vai enfrentar nesse sentido vai ser a questão emocional das pessoas. Eu acho que esse é o maior problema. Porque a morte é uma coisa que se interrompe ali e você não sabe o que acontece depois. Então, as pessoas têm uma certa dificuldade de assimilar. Então, a questão emocional vai pesar muito mais do que a questão endêmica em si. E falando em riscos para a saúde pública, de forma geral, como conversávamos antes de iniciar o programa. Quase zero. São riscos ínfimos, tá? Quando a gente fala em termos de cadáver, o cadáver, ele, por incrível que pareça, inclusive foi feito um estudo no Haiti, em 2014, pela Cruz Vermelha. Pela Cruz Vermelha. E a Cruz Vermelha deixa esse alerta, dizendo que os cadáveres, eles não têm uma correlação com doenças endêmicas. Então, o risco efetivo para a saúde pública não existe. A questão que nós temos, e nós vamos enfrentar isso aqui na cidade, é o odor. Isso vai pegar feio, porque a gente não está falando só de gente, a gente está falando dos animais também. E não são poucos. A gente sabe que não são poucos. Então, a gente pode considerar que os cadáveres, eles podem contaminar a água. E a questão da água, sim. A questão da água pode contaminar por conta do necrochurume. E, também, quando a pessoa falece, ela pode evacuar. É um processo natural do nosso corpo. Na última tentativa de sobrevida, a pessoa vira evacuar. E aí, as fezes é que contaminam a água. Então, sim, pode dar problema ali na frente. E, assim, se a gente fosse linkar ao menos três doenças que podem causar com o contato dessa água, pode trazer para a gente? A gente está falando aí de uma diarreia muito forte. Pode desencadear uma diarreia muito forte. Um processo de contaminação para o cloro e farmacificais. A gente está falando de hepatite B e hepatite C. Eu acho que são as principais doenças, assim, que isso pode... Que pode trazer algum grande problema aqui para a cidade. Tu falaste sobre o contato, né? Que, ao menos, tem que ser uma pessoa paramentada. Mas, hoje, na situação que a gente vive de enchentes, quem são os profissionais que poderiam fazer esse tipo de resgate? O próprio pessoal do IPT, do Instituto de Criminalística, né? Do IC, que é a Polícia Civil. A gente recomenda que o pessoal, os médicos, podem... Profissionais da saúde, em geral, eles sabem manejar, né? Como nós, agentes funerários, a gente tem uma limitação na nossa atuação, a gente não pode simplesmente ir lá e retirar o cadáver da água. A gente não tem essa condição. Então, a gente tem que esperar o Instituto de Criminalística encaminhar esses corpos para o DML. E, nesse encaminhamento, quem faz esse manejo todo são eles. Então, eu recomendo, assim, tem muita gente relatando para nós. Ah, Linda, nós amarramos alguns corpos para eles não saírem boiando por aí. Isso aconteceu, de fato, né? De profissionais da saúde que estavam resgatando relatar isso para a gente. Aí, a gente fala, gente, não bota a mão. Deixa. Pode deixar a deriva, depois eles vão recolher. Só que a gente entende também a questão, como eu falei, da questão emocional. As pessoas, elas querem reconhecer os seus. E isso é complicado. A gente está falando de uma catástrofe em proporções gigantescas, nunca antes vista aqui no Rio Grande do Sul. E a gente olhar as pessoas querendo os seus de volta e não podendo, e nós, profissionais da área, não podendo dar essa dignidade, sabe, de retirar eles da água, entregar para a família, é bem complicado. E em relação à decomposição, né, com o passar do tempo, fica mais difícil o reconhecimento? Sim, assim, ó, o cadáver, dentro de uma água, ele decompõe mais rápido. Tá? A gente está falando de peixinhos, né, que acabam se alimentando deles. Animais, em geral, né? Eles se alimentam e tem a questão da água mesmo. Nós fomos feitos 70% de água, então, naturalmente, é como se a gente voltasse para nossas origens, vamos dizer assim. Então, o corpo, ele vai se decompor mais rápido e a gente tem essa problemática de reconhecimento. Fazendo uma pesquisa aqui sobre o nosso tema de hoje, eu encontrei na internet uma pergunta que me criou realmente uma dúvida. Espalhar desinfetantes ou pó de cal sobre os corpos é benéfico? O que tem a ver pó de cal com o cadáver? Eles acreditavam antigamente que o pó de cal ajudava no processo de conservação, mas não é, isso é mito. O cal em si, ele não faz efeito nenhum no corpo. O processo vai acontecer igualmente. Bom, como a gente tem o tema aqui que é a declaração de óbitos, como eu trouxe para vocês, as pessoas não entendem os números, né? Mas, quando um corpo é localizado, qual é o trâmite, qual é o passo a passo? Por exemplo, encontrou na água, certo, Carolina? Tá. O que é feito? O Instituto de Criminalística, eles deram uma... emitiram uma nota, ontem, inclusive, onde eles disseram o seguinte, que o primeiro passo é a pessoa fazer uma busca nos abrigos. Fez a busca nos abrigos, não encontrou, entra na internet, no site da Polícia Civil, faz um boletim de ocorrência de desaparecimento, pega esse boletim de ocorrência, se dirige ao IML e tenta buscar os que já foram encontrados. Não foram encontrados, ele vai entrar na lista de desaparecidos, e aí as famílias vão sendo convocadas para poder fazer os reconhecimentos, porque elas vão dar as características. Ai, Nina, mas aí faz muito tempo eu não consegui fazer o reconhecimento. Vai fazer a coleta do DNA, eles vão montar um banco de DNA, e aí esse DNA vai ser feito, e posteriormente a família vai ter o seu ente entregue. E feito o reconhecimento, aí é emitido a declaração de óbito. Aí sim, aí é emitido a declaração de óbito, vai no cartório, faz o registro, aí liga para nós, nós estamos com um trabalho bem legal, que nós disponibilizamos funerais gratuitos para as famílias vítimas, dessa enchente, e são 50 funerais que a funerária conseguiu disponibilizar, de forma gratuita, e nós não fazemos parte de nenhuma entidade, não fazemos parte de nenhuma prefeitura, não somos concessionários de prefeitura nem nada. Isso é um trabalho particular nosso. E aí sim, aí elas podem acionar a gente, a gente vai fazer a remoção e preparar, se der, para poder pelo menos a pessoa ter um velório. Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, como vai ser a questão também dos funerais e dos sepultamentos. Agora então eu vou chamar o intervalo bem rapidinho, em 30 segundos, e a gente já volta com o papo certo. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. E no programa Papo Certo de hoje, estamos recebendo a tanato-praxista Carolina Maluf e nós estamos falando sobre sepultamentos, funerais e também declarações de óbito. Carolina estava trazendo para a gente agora, no primeiro bloco, sobre a declaração. Então, no momento em que tem a declaração, é feito o sepultamento e esses dados que daí começam a contabilizar realmente com os óbitos das enchentes. Aqui, na verdade, assim, os números que foram apresentados pela Defesa Civil e pela Polícia são dados reais, tá? Mas em que sentido que eles são reais? São os corpos que já foram encontrados. E já foram retirados da água. Esse número, a gente não faz a menor ideia até onde ele vai, nem quantas pessoas são, nem como vai acontecer a coisa. A gente não tem ideia. Então, é somente depois do reconhecimento que se tem esse número oficial? Exatamente. Ou eu não sei como eles estão fazendo essa conta, tá? Eu não sei se eles estão retirando e já tendo esses dados, né? Na hora das retiradas. Mas, via de regra, geralmente esses números deles só são dados após a declaração de óbito emitido. É que a gente tem a impressão que, como não aparece nos números oficiais, é como se não estivessem acontecendo os resgates. Creio eu que talvez esteja acontecendo, mas de uma forma bem devagar. Olha, o que que acontece? Eu acredito que tanto o governo do estado quanto a prefeitura não esteja querendo divulgar os reais resgates, porque já teve alguns corpos que foram retirados da água. Talvez eles não queiram, para não causar um alarme. Um alarde muito grande das pessoas ficarem desesperadas e tal. Mas, todo mundo que está acompanhando esses resgates, a gente sabe que isso é um número expressivo. É um número expressivo, sim. Mas é bem complicado. Eu consigo compreender, de certa forma, o estado, de não alarmar tanto. E também consigo compreender o fato de que precisa-se, sim, de um reconhecimento antes de você falar sobre isso. E nós estamos falando a uma proporção gigantesca. Nós estamos falando de um estado inteiro. As pessoas perguntam muito para nós, principalmente aqui da comunicação, quantos mortos já tem? Creio que para ti também te perguntem quantos morreram. Nós não sabemos. Não sabemos, não temos a menor ideia. Até porque, por exemplo, quando tu entra dentro do barco, o motor, ele gira. Então, ele pega a água de baixo. E nisso emerge muita coisa. Emerge sujeira, emerge animais, emerge em corpos. Sim, isso é um fato. Então, o próprio motor do barco, tipo, o pessoal está ali embaixo, acomodado, né? Tanto sujeira, corpo, animais, tudo acomodado. Isso movimenta, né? Movimentou a água, eles vão emergir. Bom, é importante nós falarmos também sobre a questão do funeral e do sepultamento, que, segundo uma lei, teria que ser gratuita para todos. Como isso funciona na prática? Não sei se vai funcionar, sendo bem sincera, porque a gente não sabe o número real, tá? Então, assim, vamos falar em teorias, em termos teóricos. Em teoria, em estado de calamidade, sim, existe a gratuidade, tá? Dos sepultamentos e velórios. Não sei. Só que, assim, a gente também tem que levar em consideração que tem pessoas que têm seguro de vida, tem pessoas que têm jazigos familiares, e aí essas pessoas vão ser sepultadas junto com os seus. Não simplesmente de uma forma aleatória. E eu não sei se nós vamos ter para todos. Eu não sei se os cemitérios municipais vão comportar tamanha a quantidade de corpos que a gente acredita que tenha. E como os agentes funerários têm se organizado nesse momento? Se conversam, se interligam, como tem sido? Então, na verdade, é meio que cada um por si. O setor funerário, ele é bem desunido nesse sentido, né? A gente fez essa ação, pouquíssimas empresas se dispuseram a auxiliar, todas elas de fora do Estado. Essa semana, por exemplo, está acontecendo a Feira Funerária em Salvador, então o pessoal está mais preocupado com este evento, o que me chateia bastante, né? Eu até não gosto de ficar falando sobre isso, mas assim, é uma coisa que chateia bastante, porque tu vê o descompromisso, né? De certa forma. Eles estão fazendo arrecadação, a gente não vai me tirar o mérito deles, né? De fazer arrecadação para as pessoas e tudo mais. Mas em termos de funeral, são, acho que, três ou quatro funerários aqui da volta que estão realmente se preocupando com isso. E cemitério, no caso aqui em Canoas, são cinco? São quatro, sim, são cinco cemitérios. Só que três deles são particulares, dois municipais. E como faz para fechar a conta? Não fecha. A conta não fecha. Não sabemos o número ao certo. Agora, se começar a pipocar muita coisa, a gente não sabe o que vai acontecer e nem aonde esses corpos vão ser alojados. Talvez a gente tenha que fazer alocação nos municípios ao redor. Mas isso fica... é uma responsabilidade da prefeitura. É uma responsabilidade da prefeitura e as prefeituras vão ter que se conversar para que a gente possa atuar, né? Porque nós... a gente fica meio de mãos atadas. O corpo chega para nós, dentro do atestado de óbito já tem que ter para onde ele vai. Então, por exemplo, ah, mas eu não tenho o jazigo. Tá, você já falou com a assistência social? Ah, então ela vai ter que falar com a assistência social para conseguir o jazigo, para pegar para... até a gente poder... Olha só a mão de obra, a burocracia. Até a gente conseguir chegar nesse corpo, trazer para nós, para a gente poder preparar e dar o enterro digno, tem que passar por todo esse processo. Porque dentro do atestado de óbito tem que ter um lugar onde vai ser sepultado. Então, a assistência social vai ter que dar conta. Ah, não deu conta. O Estado, né, na verdade, tem que dar conta. Ah, não deu conta. Aí eu não sei o que eles vão fazer. Talvez se comunicar com outros municípios que não tenham uma demanda muito alta. Por exemplo, o Cachoeirinho, eu não sei como está o cemitério deles, em termos de jazigos. Mas eles vão ter que se comunicar. Grava está aí, vai ter que se comunicar. A gente não sabe o número ainda, então, se esse número for muito, muito, muito grande, eles vão ter que se comunicar entre si e arrumar locais para poder sepultar essas pessoas. E no caso, Carolina, quando um cadáver, ele não tem identificação, o que acontece, para onde ele vai e como funciona? Então, por isso que eles vão fazer, nesse caso especificamente, se não houver identificação, eles vão ser sepultados como indigentes, que é o que acontece. Não tem nenhum DNA compatível, não tem nenhuma família. Ou, às vezes, a família inteira acabou dando essa tragédia. Algum parente vai ter que vir fazer o reconhecimento. Nós não sabemos exatamente como que vai funcionar. Mas, via de regra, sepulta-se depois. Se não me falha a memória, depois de 90 dias, eles sepultam como indigentes. Mas aí fica uma identificação. Aí, se alguém reclamar esse corpo, pode ser reconhecido via fotografia. E aí, a família vai, exuma esses despojos e encaminha para a sepultura familiar. Não, é que tu fala assim, nós recebemos esses corpos. Então, vocês recebem no IML. A gente vai buscar no IML. E depois, aí, que não tem o reconhecimento, ele fica onde? Numa câmara fria? Ah, não. Antes, nesse sentido, o IML, falando dos corpos sem reconhecimento, o IML é que fica com esses corpos. Nós não temos nada com isso. Nem chega para nós. E, voltando a falar um pouco sobre a conta da enchente, né? Para ser considerado que foi uma pessoa que foi perdida na enchente, o atestado de óbito tem que ser em afogamento? Ou tem outras causas mortes que podem entrar na conta da enchente? Pode, pode ser sim. É porque, assim, ó, como a água sobe muito rápido e muita madeira, muitas coisas no meio do caminho, e aí a gente vai levando essa pessoa, né? No caso, ela pode morrer também por traumatismos, né? Por pancadas. Isso pode acontecer também. Então, eu não sei, eu não tenho a menor ideia se o IC vai fazer as necrópsias para poder saber exatamente a causa da morte. Mas, como eu disse anteriormente, a gente tem uma problemática muito grande em relação ao que vai ser feito com esses corpos. Se vai haver necrópsia, se não vai haver necrópsia. Se teria condições de ter necrópsia. Porque, às vezes, o corpo está num estado em que não tem condições de você colocar efetivamente do que essa pessoa vê o óbito. E, Carolina, tu é a presidente da Academia Brasileira de Ciências Criminais aqui da seccional do Rio Grande do Sul. Como a academia funciona? Então, aí já é um outro trabalho. É outro trabalho. Aí é um trabalho de perícia judicial. Eu sou a primeira perita judicial do Estado, do Estado não, né? Do país a atuar na área funerária. Então, por exemplo, quando existem processos relacionados a funerárias, preparação de corpo mal feita, troca de urna, essas coisas que eles pedem para periciar, o judiciário me aciona, né? Porque eu sou perita judicial, não sou perita criminal e também não sou concursada. Então, o judiciário me aciona e eu atuo nesses processos. A academia, nesse sentido, nós abrimos a seccional aqui para dar estrutura para todos os associados da academia. Porque a academia, na verdade, é uma academia mais voltada para a área de estudos. Então, são estudiosos, são desembargadores, juízes, advogados e peritos que atuam na área judicial e que, como dizem, é um braço da justiça, né? E que a gente faz todo esse trabalho para poder auxiliar a justiça na dissolução de casos, né? E no caso de quando um cadáver precisa ser exumado, quem é o profissional que faz isso? Quem está habilitado a fazer? Então, depende. São duas situações, tá? A gente tem a exumação normal, que é a exumação que os próprios sepultadores fazem, que é para realocar os ossos, ou então, por necessidade de esvaziar aquele túmulo para sepultar uma nova, um novo corpo. E tem as exumações judiciais. Essas exumações judiciais, elas podem ser acompanhadas por um perito, dependendo do tipo de caso, pela polícia, mas quem faz o trabalho em si são os sepultadores. E uma atribuição que não é do tanato-praxista? Olha, uma atribuição de fazer necrópsia, por exemplo. O pessoal acha que a gente tem muita ideia errada a respeito dos tanato-praxistas, né? De achar que a gente tem autorização, por exemplo, para fazer uma necrópsia. Nós não temos. Quem faz isso é o legista e os auxiliares de necrópsia. E no caso, tu, como uma perita judicial, quais são os maiores números de atendimentos que tu fazes? As minhas demandas são das mais variadas, né? Desde crimes cometidos, crimes contra o consumidor, cometidos de funerária para o cliente, como do cliente para a cura funerária. Isso acontece também. Tem demandas criminais também, cenas de crime. Então, a minha demanda é bem ampla, né? Meu campo de estudo é muito amplo. A gente falou aqui sobre duas atribuições da Carolina, né? Tanato-praxista e perita judicial. Mas eu vi lá no teu Instagram que tu é uma... Digital, funeral, influencer. Funeral influencer. Como dizem, funeral influencer. Fala pra gente o que é. Foi muito engraçado porque quando eu descobri esse termo, foi por um amigo meu que é alemão. Ele limpa a cena de crime. E ele falou assim pra mim... Ele entrou em contato comigo. A primeira coisa que ele me falou... Hoje não somos muito amigos, né? Mas ele falou pra mim a primeira coisa que ele disse. Nina, você é muito famosa aqui na Alemanha. Aí eu falei, gente, estou internacional. Internacional, que chique, né? Aí eu comecei a conversar com ele e tal. Eu falei que eu tenho muita vontade de aprender o alemão e tal. E aí ele começou a me ensinar. Eu comecei a ensinar o português pra ele. Nós começamos a conversar. Isso já tem uns sete, oito anos, mais ou menos. Nos tornamos amigos virtuais. E aí ele virou e falou assim... Você sabia que você é uma funeral influencer e você não sabe? Aí eu falei, como assim? Ele falou, esse termo a gente usa pras pessoas que trabalham na nossa área e que tem algum tipo de influência a nível nacional, mundial, internacional, tanto faz, né? Aí eu comecei a rir, né? Eu falei, nossa, eu vou adotar. E adotei. Só que pegou de um jeito que agora pipou com um monte de funeral influencer, né? Mas isso aí tem uns sete, oito anos, mais ou menos. E te confesso que é um termo que eu não conhecia, funeral influencer. Mas aí a gente tem mais uns dois minutinhos de programa, né? A gente pode falar sobre a quarta atribuição da Carolina Maluf, que é a maquiadora número um do mundo dos mortos. A gente ria que é de nervoso, né? Mas como é esse trabalho, Carolina? Então, esse trabalho, ele é uma atribuição do tanato praxista, né? Nós fazemos a... A gente tenta deixar o corpo com uma sensação de que ele está dormindo para que a família possa se despedir de forma honrosa. Então, quando a gente usa esse termo... Eu brinco muito, né? Porque quem colocou esse título foi um jornalista. Então, tudo que os jornalistas colocam, eu vou pegando. Eu acho legal, aí eu coloco. E aí, acabou pegando. Porque quem falou isso foi o Danilo Gentili. Maquiadora número um do mundo dos mortos. Aí eu peguei, adotei e virou meu bordão de internet. E é muito legal esse trabalho de necromaquiagem. A gente falando sobre isso, né? Por que ela é considerada a maquiadora número um? Porque teve uma pessoa muito famosa que tu maquiou, né? Tu quer falar sobre ela? Então, na verdade, eu fiz vários serviços. Mas esse em específico não fui eu. E foram pessoas que eu dei uma capacitação para eles. E eu tenho muito orgulho de falar isso, né? Porque eu fiz a capacitação deles. E quando eu soube que era essa galera que estava fazendo esse serviço, eu fiquei bem orgulhosa deles. Não foi tu exatamente, mas foi através de ti, de alguma forma. É, a gente tem uma certa participação. A partir do momento que tu ensina alguém a executar um trabalho, aí tu vê teu aluno voando, é muito legal. Eu tenho muito carinho pelos meus alunos e eu sempre mantenho contato com eles nesse sentido. Eu só evito falar muito o nome dos famosos, porque senão dá problema para nós, né? Bom, quem quiser saber o nome do famoso, então, que passou pelas mãos da Carolina, mas por outras mãos também, a gente depois conta para vocês lá no nosso Instagram, papocerto.com.br. Quero agradecer a todos e desejamos força, que teremos momentos muito desafiadores ainda. E a morte é a única coisa certa da vida de todos nós. Muito obrigada, Carolina. Eu que agradeço, Amanda. Obrigada. Obrigada pelo carinho, pelo convite da gente poder falar sobre isso, né? Que é muito importante. Então, amanhã, 20 horas e 30 minutos, esperamos você com mais um Papo Certo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri